Vou continuar a minha conversa com o Dorval III, a parte final ainda temos uns minutos para a gente conversar. Nesta situação realmente há muitos problemas, há os problemas das companhias que podem até estar ilegal também, a companhia, dos trabalhadores a trabalharem ilegalmente, de estarem cá também ilegais, de não terem sindicatos e proteção, de talvez às vezes até estarem a ser tratados mais como escravos do que como pessoas em trabalho no sistema da província do Ontário. Só há vários problemas e tudo é que os tens que resolver, só começa. Eu penso que não vou resolver tudo, mas eu tenho a minha opinião, sempre disse e vou continuar a dizer, o Governo sabe que eles estão aqui a trabalhar, nós todos sabemos que essas pessoas existam, eles é que estão a fazer o trabalho, se nós vemos quem é as pessoas que estão a fazer o trabalho, o trabalho está-se a fazer, as casas estão-se a fazer, os boldings estão-se a fazer, alguém está a fazer o trabalho, não é? E se eles têm um número no Governo que estão a aceitar os taxas dessas pessoas que estão a trabalhar, eles sabem que há mais a trabalhar porque não recebem os taxas. O que eu digo é assim, o Governo tem uma obrigação para este país, para estas pessoas, mas quando dizem essas pessoas, o que eu queria ver, o que eu digo sempre, é que o Governo devia meter uns anúncios nas televisões, nos rádios, nas comunidades, nos jornais das comunidades e a dizer, a prometer a eles que não ias mandar para trás, para eles não terem medo, para virem para se resistar com o Governo. Uma, quando essas pessoas estão resistadas, o Governo sabe onde é que eles estão, estão a aceitar taxas, eles estão a contribuir para a sociedade e dizer assim, ao fim de dois ou três anos que a pessoa esteja aqui neste país a trabalhar, que não tenha recorde criminal, que dê a essas pessoas uma oportunidade para estar legal neste país. Porque nós não sabemos o número de pessoas que têm aí, assim como aqueles quatro que morrerem. Tenho a certeza que só aqui na cidade de Toronto nós vamos ter principalmente meio milhão de pessoas a fazer esse trabalho. Acredito, acredito, isso é um número na minha cabeça que eu penso que há. Porque às vezes nós quando fizemos a pergunta aos oficiais do Governo, quantas pessoas há aí? Eles não sabem dizer o número, às vezes eles dizem 200 mil, às vezes dizem 300 mil, mas o número certo eles não sabem, porquê? Porque essas pessoas não estão assistadas. Sabe quantos milhões de dólares o Governo perde dessas pessoas e estão a trabalhar desta maneira? O que é que isso acontece? Cria aquela que a gente diz em inglês underground economy e essas pessoas trabalhem nas condições que trabalhem, condições de trabalho que nem existia em 1950, aquelas quatro pessoas fazem o exemplo. Você não vai pôr uma pessoa a trabalhar que não é legal no Canadá, você está a fazer o trabalho e estão a pagar 10 ou 12 dólares a hora e as condições de trabalho não são como aquela pessoa que tem o sindicato e que esteja legal no Canadá. Eu odeio a fala Amnesty, ok? Eu concordo porque não vamos meter as pessoas todas as imigrantes logo no dia que chegar aqui porque não sabemos quem é essas pessoas, não é. Mas se essas pessoas tiverem uma oportunidade de se amostrar não só às suas comunidades o Governo e este país que são pessoas que vêm para aqui para melhorar a vida, querem trabalhar e dar aos seus filhos e à família melhor vida para eles, nós também devíamos agradecer e dar para trás o mesmo respeito. À fim de dois ou três anos, essa pessoa não tem criminal, não tem nada, essa pessoa fica aqui e está a contribuir para a sociedade. O problema é que estamos a perder muitos milhões de dólares e estamos a descobrir um underground economy que nunca vai acabar. Nós estamos a ver assim, o Canadá é um país pequenininho, há um segundo país maior do mundo inteiro, mas em população somos só 33 milhões de pessoas. Nós podemos resolver o problema melhor agora, mas quando o Canadá daqui a 20, a 30 anos, quando tiver 100 milhões de pessoas, o Unifamais vai poder arranjar. Uau, 100 milhões. Como é que tu, como diretor do LIUNA Local 183, qual é o próximo passo? O que é que tu vais fazer agora para ver se este tipo de acidente não acontece mais? O que nós vamos fazer como sindicato, e estamos a fazer já, lobby com o Governo. Estamos a mostrar as nossas vozes, temos que mostrar a nossa força, o nosso tamanho, para dizer ao Governo, duas coisas têm que acontecer. Uma, tem que haver charges. Alguém tem que ser culpado disso. Não quero saber se for um oficial do Governo ou não, alguém é culpado. Alguém tem que ir para a cadeia para dar um exemplo de que isto não aconteça mais. Na quinta-feira tivemos no site que houve o acidente, o Building Trade, e a 183 também esteve lá, como acendamos uma vela de memória dos trabalhadores. Nós temos que mostrar isso ao Governo, que é para eles mudarem a lei, como houve há 50 anos, que é o acidente que aconteceu pelos italianos. Portanto, se eles puderem mudar a lei naquele tempo, também podem mudar a lei agora. E nós não vamos parar de brigar por o direito da pessoa, seja imigrante ou não, porque aconteceu àqueles, também podia acontecer a pessoas que estão imigrantes no Canadá, que trabalhem para companhias que não têm sindicato. É na altura que eu digo a importância de ser um membro de um sindicato, porque mesmo que aconteça uma coisa daquelas, as famílias têm o life insurance que podem também, podem viver um bocadinho mais fácil, não é? Nunca vai ser fácil, mas por menos se tiver alguém que ajuda financeiramente, ajuda sempre a pessoa, porque aquelas pessoas perderem a vida e financeiramente não têm nada que possa ajudar. E um dos rapazes casou em outubro, portanto, estava casado uns meses só. Portanto, é muito triste e eu penso às pessoas que estão a ver este programa, que pensem que não pode acontecer a eles, pode acontecer a qualquer pessoa. Se você estiver num momento fraco da sua vida que precisar de certas coisas, estas coisas já acontecem. E nós temos que tratar primeiro de nós do que as companhias, porque as companhias que não fizerem dinheiro, eles já os fazem amanhã. Muito bem. Muito obrigada, doutor Valter, por estar aqui e falar no assunto. Espero que as pessoas em casa receberem uma mensagem corretamente e que se tiver alguma pergunta a fazer, telefone para o 183, que obviamente estão lá para responder. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Luê. Obrigada. Obrigada. Obrigada.